Não, se não é bom, Hilario, está falando aqui dentro da nossa lei, a nossa é toda a informação do governo, está pensando aqui dentro, que o experto não vai trazer e produzir a lei, e o cambio aqui, a base de acordo, que é o próprio papo de lei, que é o exemplo de Caio Petit Cruz, que é introduzido, e tem água, tem água ainda, basta a luna, ainda não chega ao Parlamento, o estado já se faz a luna, se é um dia trame, que está urgente, tem que cair a Petit Cruz, aqui, para cinco leis, ainda tem que pegar na diferente instituto, não, ainda não chega ao Parlamento, está aqui, o que está a citar para chegar? A gente vai tirar algo, a gente vai ter basicamente, para a gobernação aqui, e não vai a clússia. Eu vou falar um pouco de coisa, se não nos dá uma luna, Eu não sei a lei, o segundo momento. Eu não estou jogando. Eu não estou... Eu não estou... Adelantando a lei. Eu sei que você não está possível. Nós estamos, mas... Nós estamos aqui na imprensa. Nós não temos informações. Agora chega o momento... Nós não temos informações aqui. Nós não temos informações aqui. Nós temos que pensar aqui. É uma forma de operar. Para não passar o processo, não se passar correto. Então, eu tenho que pensar para que eu vou te ensinar para passar. Nós temos que pensar que é um benefício para o povo. É um processo para o país. É um processo para o país. É um processo para beneficiar a comunidade. É uma boa comunidade. Não necessariamente como esse país. Para mim, o imposto é muito. E a lei é de uma espécie? Eu tenho que pensar aqui uma maneira ad hoc. Qualquer lei que está no benefício do país. Claro. Vou te sustentar. Se a economia está pegada. E não te reconhecer. Se a economia está pegada. Que para nós. Mirando. É urgência que eu tenho. Se não passei. Conselho não passei. É uma indicação. Eu falei. Que não me reconhecer. Esse problema econômico. Agora, para mim, a única coisa. É, se não está faltando três horas para a eleição. Então, eu te passei. O que está bom? É um incentivo. Para quem? Nós temos que sustentar tudo o que é um incentivo. Para negociar. Nós não nos sustentar aqui. Mas, eu tenho que pensar que nós temos um plano integral. E nós temos que ir para a eleição. E nós temos que ir para a eleição. E nós temos que ir para a eleição. Então, eu tenho que pensar. Mas, eu tenho que identificar o que é um tempo. E nós temos que ir para a área de Jerubo.